Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, ó aí, ó aí. Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí, ó. Jê Ruivo tá aí, ó. Então pode vir, mas não pense que é minha, hoje eu sou seu, amanhã da amiguinha. O luxo exalando, tô pesadão de lacoste, se tu quer curtir a vida, hoje é seu dia de sorte. Pode rolar com nós, não vai se arrepender, nós é o midi curador, ele se mete a mala com o prazer. Pesadão de cricha, pesadão de malote, na noite nós destila, cura que mil, ou de naquichox. E as naves do pião, é forte que ele já tá na garagem, nós temos opção. Escolhe as naves, pode ir pro baile, chegando no baile funk. Camarote já tá reservado, é black name, é absolute, e o champanhal do mais caro. Em cima do camarote é mais top, vem do nosso lado, ela sabe que no fim da noite vai dar pinhão no meu camarão. Então, então pode vir, mas não pense que é minha, hoje eu sou seu, amanhã da amiguinha. O luxo exalando, tô pesadão de lacoste, se tu quer curtir tua vida, hoje é seu dia de sorte. Pode rolar com nós, não vai se arrepender, nós é o midi curador, ele se mete a mala. Então, então pode vir, mas não pense que é minha, hoje eu sou seu, amanhã da amiguinha. O luxo exalando, tô pesadão de lacoste, se tu quer curtir tua vida, hoje é seu dia de sorte. Pode rolar com nós, não vai se arrepender, nós é o midi curador, ele se mete a mala no prazer. Nós é o midi curador, ele se mete a mala no prazer. Pesadão de cricha, pesadão de malote, na noite, na destila, com o neck mil, do de neck shocks. E as navi do pião, é forte que a ele já tá na garagem, nós temos opção. Escolhe a nave, parte pro baile, chegando no baile funk, camarote já tá reservado. É black, lembra que sou o lute e o champanhal do mais caro. Em cima do camarote é mais topo, vem do nosso lado, ela sabe que no fim da noite vai dar pião no meu camaro. Então, então pode vir, mas não pense que é minha, hoje eu sou seu, amanhã da amiguinha. O luxo exalando, tô pesadão de lacoste, se tu quer curtir tua vida, hoje é seu dia de sorte. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Então pode vir, mas não pense que é minha, hoje eu sou seu, amanhã da amiguinha. O luxo exalando, tô...